Graças a Deus estamos juntos para mais uma oração da meia-noite e o meu pedido a Deus é que Deus, Ele te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guie e assim será na sua vida. Peço que você escreva também aqui abaixo o seu nome, o nome de todas as pessoas pelas quais você vai direcionar essa oração e após os nomes a frase de poder para que você testifique, para que você traga legalidade, para que haja um mover espiritual da parte de Deus em toda sua vida, em todos os seus caminhos e a frase é essa, Deus não permitirá que o mal venha me saquear, Deus não permitirá que o mal venha me saquear. E eu vou já te mostrar aqui na palavra uma exortação de Deus e vamos ministrar a oração sobre a sua vida. Então vai escrevendo por favor e você que está aqui pela primeira vez há poucos dias, seja bem-vindo a esse canal, você vai participar de uma grande campanha de oração e eu quero trazer cobertura espiritual sobre a sua vida. E essa cobertura espiritual nada mais é do que todos os dias, todo santo dia eu vou estar em oração por você, para que Deus te livre, para que Deus te guarde, para que Deus te proteja de toda inveja, de todo olho grande, de toda seta, laço, de tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Infelizmente um dos males do século tem sido a inveja. Pessoas que não brilham e não querem que você brilhe. Pessoas que querem tomar o seu lugar, pessoas que talvez até não querem tomar o seu lugar, mas querem que você perda, querem que você desça, não suportam ver a sua vida indo e a delas ficando. Elas gastam a energia dela olhando para a sua vida e cuidando da sua vida, mas não gastam essa energia, essa força querendo melhorar a sua vida, a sua própria vida. E isso é inveja, o olho grande. E a nossa cobertura espiritual é para que Deus te livre desse tipo de mal, desse peso espiritual. E para isso é só você clicar aqui embaixo, inscrever-se, você clica uma vez, aparece o sininho, você clica a segunda vez no sininho e aí vão abrir três abas. A primeira aba está escrito todas. Então são esses três passos, inscrever-se, sininho e todas. Logo aqui abaixo do lado direito. Quando você se faz inscrito no canal, você me dá autorização. É como se você usasse do livre arbítrio que Deus te deu e você dissesse, ô bispo, pode orar a Deus pela minha vida em nome de Jesus. Eu lhe permito orar pela minha vida. E aí eu entro com a cobertura espiritual, orando todo dia por você, para Deus te guardar da inveja, do olho grande, de todo mal e pedindo também a Deus que te fortaleça, te guie, te inspire, que ilumine, que abra portas, que coloque nos seus caminhos pessoas certas, que tire do seu caminho quem o mal usa para atrapalhar. Eu vou cobrir a sua vida com oração, mas Deus vai cobrir a sua vida de bênçãos e você vai fazer parte dessa família de oração. E tudo isso quando você se inscreve. Seja bem-vindo e faça isso agora. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Ela é uma exortação até um tanto quanto forte da parte de Deus, mas é para o nosso bem. Então presta bem atenção no que Deus fala aqui em Isaías, no capítulo 42, no versículo 10. Pode soar um tanto quanto áspero essa palavra, mas entenda, ouça com os ouvidos espirituais, ouça com os ouvidos espirituais e entenda o sentido dessa palavra e a... Perdão, nós... Deixa eu tomar um pouco de água... Estamos rouco de tanto falarmos, orarmos, mas é para o seu bem. Como eu disse, essa palavra, ela pode soar até um tanto quanto áspero, mas é Deus cuidando de nós e querendo o melhor para a nossa vida. Ele diz assim, surdos, ouvi e vós cegos olhai para que possais ver. Essa cegueira é no sentido espiritual. Ele continua dizendo, quem é cego como meu servo ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. E ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. E aí ele fala, não obstante, se torna um povo roubado e saqueado pelo mal espiritual. O que que Deus, ele está dizendo? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Tenho olhos abertos e não vê. Tenho os ouvidos abertos e não ouve. E ainda por cima, Deus fala, não obstante, acabam se tornando um povo roubado e saqueado pelo mal. É aquela pessoa que ouve os testemunhos, acompanha testemunhos. Ela ouve os relatos daquilo que Deus opera, mas a pessoa, ela não traz isso para a vida dela. É como se Deus dissesse, olha os testemunhos, olha o que eu estou te mostrando. Isso que você vê, eu posso e quero fazer na sua vida. Eu tenho o poder de fazer na sua vida. Você se libertar das dívidas, de abrir portas, de trazer cura, trazer libertação. Quantos testemunhos você já acompanhou? Aqui mesmo no canal, na lista de WhatsApp, pessoas curadas do câncer, pessoas libertas de tantos males. Mas ainda assim, a pessoa tem o olho aberto e não vê. Ele diz, tu vês as coisas e não observa. Você tem o ouvido aberto, mas você não está trazendo isso para a sua vida. É como se Deus dissesse, olha o que eu faço, filho. Filha, olha o que eu faço e eu quero e tenho o poder de fazer na sua vida. Mas a pessoa em questão, ela não traz isso para si. Como quem diz assim, meu Deus, o Senhor vai fazer também na minha vida. Eu quero também, Senhor, testemunhar essa grandeza. O que eu vejo na vida das pessoas, eu quero ver na minha. Eu te louvo e te agradeço por esses milagres que eu tenho acompanhado. Senhor, só que eu quero agora na minha vida. Chegou, Senhor, a minha vez. Eu tenho sede de glorificar o teu nome e o que eu vejo o Senhor operando na vida de tantas pessoas, eu vou ver, Senhor, na minha vida. Eu vou ver nos meus caminhos. É isso que Deus está querendo dizer. Tu vês, mas não observa. Em outras palavras, observa isso na tua vida. Porque o que eu fiz na vida desses meus outros filhos, eu também faço na tua. A porta que eu abri para ele, eu também abro para você. A cura que eu ministrei para ela, eu também ministro na sua. Você entende isso? É você ver e observar. É você trazer para si essa sede de vitória. Não é invejar os outros. Não é ficar triste com os testemunhos dos outros. Eu já peguei aqui pessoas orientando, dizendo, ai, bispo, eu vejo testemunhos e eu fico triste. Porque Deus só faz na vida dos outros e não na minha. Você está errado. Toda vez que você acompanhar um testemunho, glorifique a Deus, se alegre com a vitória do seu irmão, de quem quer que seja, ainda que seja um desconhecido, mas é um irmão em Cristo, se alegre. Diga, Senhor, obrigado, bendito seja o teu nome na vida desta pessoa. Glorificado seja o teu nome. E agora, Senhor, eu também quero testemunhar. Agora, meu Deus, eu quero na minha vida. Isso é ver e observar. Porque aqui, Deus está falando, você vê tanta coisa e não observa. E no final das contas, mesmo vendo milagres, testemunhos, vendo a minha grandeza, Ele fala, não obstante, se torna um povo roubado e saqueado pelo mal. Não deixe isso acontecer na sua vida. Vamos determinar juntos. Você vai determinar, Senhor, eu vou testemunhar para a glória do teu nome. Eu vou dar o meu testemunho de vida, de libertação, de cura. Eu vou dar o meu testemunho. O Senhor fez na vida desta pessoa e eu sei que o Senhor também é poderoso para fazer na minha. O Senhor abriu porta para essas pessoas e o Senhor vai abrir na minha. Assim como o Senhor trouxe essa cura maravilhosa na vida desta pessoa, o Senhor também traz na minha, traz na minha casa. Eu creio no Senhor. Eu creio nessas maravilhas. Entende? É você trazer para si. E é isso que Deus espera. É isso que essa palavra está dizendo. Então, não se entristeça. Ah, bispo, mas está demorando. Deus está agindo. Deus está trabalhando. E a sua bênção, a sua vitória já está a caminho. Já está chegando nas suas mãos. Já há um mover espiritual sobre a sua vida. E agora nós vamos orar juntos. Eu quero que você prepare junto com a sua Bíblia, se você puder, claro, um copo com água como o meu que está aqui preparado. você pode colocar peças de roupa, documentos, tudo que representa a sua luta. Eu trago aqui os nomes. Hoje ainda chegaram mais nomes e nós vamos clamar até o último dia do mês de setembro, que vai ser um mês diferenciado com respeito às bênçãos financeiras, materiais na sua vida. E eu tenho absoluta convicção que você vai glorificar a Deus com grandes vitórias, grandes maravilhas, grandes bênçãos. Então, vamos orar e a vitória é nossa, gente. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tantos milagres, testemunhos que nós temos acompanhado, por tantos meios aqui nesse canal, pelo WhatsApp, na televisão, pelas curas, pela prosperidade, pelas vitórias que o Senhor tem operado, meu Deus. E o Senhor faz na vida desta pessoa que ora neste momento, meu Deus. Senhor, abre portas para essa pessoa. Eu sei que há pessoas aqui endividadas, pessoas, meu Pai, que precisam de prosperidade, de portas abertas, que precisam, Senhor, honrar os compromissos. Pessoas que estão aqui, meu Deus, clamando, porque querem oferecer o melhor para a sua família. E o que essa pessoa está pedindo, meu Pai, nós sabemos que é de acordo com a Tua vontade, pois o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, supre, Senhor, a necessidade desta pessoa. Tira, meu Pai, essa empresa do vermelho. Tira essa empresa da falência. Tira, meu Pai, essa empresa e essa pessoa dessa situação de vergonha, de humilhação. Meu Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor disse, tudo é meu debaixo dos céus. E agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Então, toca, meu Pai, nas vendas, na mercadoria, no produto que essa pessoa entrega, no serviço que essa pessoa presta, meu Pai. Senhor, prospera. Traz a Tua abundância. Traz a vitória, meu Deus, em todos os caminhos. Deus, e toda inveja, olho grande, todo o peso espiritual, todas as amarras, meu Pai, caem por terra nesta vida. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, abre caminhos, portas, traga oportunidades, o crescimento, meu Deus. E em tudo, Senhor, que essa pessoa realizar, ela seja próspera, bem-sucedida. Ela venha lograr bom êxito, meu Pai, em tudo que ela colocar as mãos. Para a glória e louvor, Senhor, do Teu santo nome, eu apresento, meu Pai, esses nomes. Aqueles que se fazem, Senhor, colunas da Tua obra. Aqueles que têm usado de fidelidade, de fidelidade, de aliança com o Senhor, sejam tocados, sejam prósperos, sejam abundantes, meu Pai, em tudo que eles realizarem. E essa pessoa que está aqui, meu Deus, enferma, sentindo dores com um familiar desenganado no hospital, numa UTI, entre a vida e a morte, meu Pai. Aqueles que os médicos já não dão esperança, já disseram para a família, chegamos aos limites da medicina, já fizemos o que poderia ser feito, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor está além desse vírus, dessa bactéria, desse tumor, desse nódulo, desse cisto, meu Pai, das dores que essa pessoa sente, de tudo que ela tem passado, meu Pai, Senhor, desfaz toda artrite, toda artrose nos joelhos, meu Pai. Essas dores que ela sente na coluna, nos braços, nas articulações, meu Pai. Essa pessoa que tem vivido a base de medicação, a base de comprimidos e a dor vai e volta, ameniza e volta. Senhor, toca e arranca essas dores de uma vez por todas. Os sintomas que essa pessoa sente, toca na coluna, meu Pai. Tira essa hérnia de disco, tira essa inflamação no nervo ciático, esse desgaste nos ossos, meu Pai. Esse osso que bate, raspa no osso, seja o Senhor restaurando, restituindo, meu Pai, as catilagens. Senhor, traz a tua perfeição na saúde, faz esse sangue circular, tira esse ameorisma, meu Pai. Meu Deus, faz o sangue fluir nas veias, limpa, desobstrui, meu Pai. Tira a cegueira, essa diabetes, esse reumatismo, essas dores, na planta dos pés, meu Pai. A ferida que não cicatriza, não seca. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda doença, toda enfermidade, toda amarração, inveja, macumbaria, feitiçaria, todo mal lançado, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos. Senhor, eu estendo a minha mão e, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção, a tua unção, o teu poder, Senhor, e a tua vitória sobre todos, meu Pai. E essa pessoa recebe a bênção, recebe a luz, a unção e o poder, meu Deus. E que estas águas sejam ungidas, consagradas, abençoadas. E quando bebermos, Senhor, desta água, estejamos bebendo da unção do Espírito Santo, a unção da cura, a unção da restauração, meu Pai, total e completa. Senhor, toque em cada pedido, peça de roupa, currículo, documentos, carteira de trabalho, passaportes, todo documento de imigração, meu Pai, esse financiamento, essa negociação, tudo seja ungido e consagrado pelo poder do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Vamos beber juntos, gente, gente, da água. Lave a sua mão com um pouco da água, rosto, cabeça, toca aí nas partes do seu corpo e a unção de Deus, ela está sobre a sua vida. Essa unção, ela está nos seus caminhos. Deus, creia nisso. E eu peço, compartilhe essa oração. Quanto mais você compartilhar, mais abençoado você será. Quando você envia essa oração em forma de luz, essa luz volta para você multiplicadamente. Deixe também, por favor, o seu like, o gostei, para que o YouTube indique essa oração para outras pessoas. É uma maneira de nós evangelizarmos. E lembre-se que a sua vida e você são preciosos aos olhos de Deus e você não está aqui à toa. E nós vamos caminhar juntos, de mãos dadas, espiritualmente. Pode contar comigo, com as minhas orações, com essa cobertura espiritual, porque a sua vida não está alargada, não está ao léu. Há uma oração constante, feita junto a Deus pela sua vida e você vai ter vitória. Deus é maior do que tudo isso e você vai dar um grande testemunho para a glória de Deus. Fique na paz e até meio-dia na próxima intercessão.